A China construiu um viaduto em volta de uma casa após uma moradora se recusar a sair. A casa virou atração, atraindo gente para tirar fotos das condições no mínimo curiosas. Sete empresas e outras 47 residências deixaram o local em setembro de 2019 para dar lugar à obra, o que não aconteceu com a moradora de uma pequena casa de Guangzhou na China. Ela recebeu propostas e propostas, mas 10 anos depois de tentar ser removida, viu ser construído um viaduto em volta de sua casa. Segundo o South China Morning Post, foram anos de negociação, mas sem resultado positivo para o governo, que resolveu seguir com a sua obra fazendo apenas um pequeno desvio e preservando a casinha da moradora. O site cita que foram oferecidos dois apartamentos e 186 mil dólares, abaixo do que ela pedia, 4 propriedades e 287 mil dólares. Sem ser atendida, ela ficou. E é por isso que...